Acordei hoje, é o dia Sinta a energia Luz em cada passo Caminho sem cansaço Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha A vista se acompanha Olha ao redor, sinta mais Seu coração é capaz Levante-se, vai brilhar Sua força vai mostrar Levante-se pelo ar Vamos juntos sem parar No topo da montanha Bom dia meu povo Hoje é um dia muito especial Hoje é dia 7 de setembro É um dia muito especial para os dois países Brasil e também Moçambique Então hoje com esta generosidade quero endereçar muita felicidade O povo brasileiro hoje comemora um dia de independência para o povo brasileiro São 202 anos que o povo brasileiro comemora como independência Pois que a independência foi programada pelo Dom Pedro I Então é isto O dia de hoje é trabalho Como pode ver estamos aqui com a nossa carinha bem cheia A gente já falta encher esse vagão aqui né Este vagão Este vagão aqui Da casa né Então é isto O dia de hoje muito trabalho aqui em casa Mas do outro lado desejar muita felicidade ao povo brasileiro Não só o povo brasileiro tanto outro povo né Mas hoje é dia especial para esses dois Povo línguos O povo moçambricano comemora como o dia de vitória Ao passo que o povo brasileiro comemora o dia de independência Então muito obrigado a todos que acompanham E também um abraço especial para o povo brasileiro que está sempre conectado aqui no nosso canal Meus amigos Meu nome é Matambo Azevedo Falo-vos a partir de Moçambique Esta aqui é a casa que o povo brasileiro que está construindo para mim Então este trabalho que eu estou fazendo eu mesmo Muitos amigos estavam aí com dúvidas Será que você Matambo que está fazendo o trabalho? Eu sou eu mesmo que estou a fazer o trabalho né Estou a encher aqui com a RER Então daqui a instante estarei vos mostrando né Como é que a casa ficou E como é que a casa ficou E quais são as divisões Então é isto Aguarde aí porque este vídeo vai ser muito breve Então Peço que curta o vídeo Compartilhe Para que a gente possa já já alcançar o nosso objetivo Meus amigos estou açoando muito Então é isto Estamos juntos Este transporte meus amigos adquirimos com nossa Nossa mãe né Nossa madrinha Andréa Ludogeli Que acabou nos passando este instrumento aqui E também Quero compartilhar para vocês como que é a divisão Posteriormente irei vos atualizando sempre né Como que é a divisão da casa Pois que A gente sempre vos dizia que estávamos sempre a encher né Desse jeito que já enchermos Falta só aqui Hoje vamos terminar aqui Então Aqui onde que eu estou É aqui É a falanda Este aqui é o quarto que não É esta sala Aí a cozinha A cozinha E aqui É o corredor para o quarto 2 Aqui o corredor para o banheiro E para o quarto 1 Então isto A gente sempre futuramente Vamos atualizar Como diz o Dom Pedro 1 O primeiro É a independência ou morte Então isto aqui é o trabalho O dia de hoje Esta aqui é a transitora né Com a nossa carrinha É que a gente está tendo É Aí quem acompanha sempre os nossos vídeos Sabe que aqui tinha Um montão de Blocos quebrados Aqui Eu expliquei para vocês Que aqui na verdade Tinha um bloco quebrado Muitos blocos quebrados E a gente aproveitou Derrubar tudo E arrumar Aí dentro da casinha Então isto E Aqui falta essa arreia aqui A gente já já vai terminar essa arreia E talvez acabe aí Ou não Vamos pegar outra arreia Então isto é o trabalho do dia de hoje E não esquecer gente Hoje é dia Especial para o povo Brasileiro né É de independência Então Independência ou morte Isto Já sabe que a nossa carrinha bem cheia né E Trouxe também a pá A pá não é minha não E Quero separar essa Essa terra aqui para lá Então isto E Este vídeo aqui não é para levar muito tempo não Só desejar felicidade ao povo brasileiro Dizer que estamos juntos sempre A vossa independência é nossa Pois que Moçambique e Brasil São países irmãos Porque tiveram a mesma colônia portuguesa E É isto E Agradecer a todos que também estão aqui sempre No nosso canal dia e noite A torcendo A contribuindo Para que a nossa casa seja já já pronta Então agradeço bastante Que Deus vos abençoe Que Deus multiplique as vossas finanças Não percam força Gente que Possam sempre Contribuir Se você não consegue contribuir financeiramente Contribua por assistir os vídeos E Deixar like Isso vai ajudar bastante Então isto a gente já já vai Encerrar live E vai encerrar o vídeo né Abriamos live Vamos encerrar o vídeo Espero que vocês gostem né Não esqueçam sempre compartilhar para que a gente Passe possa já 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 monetizar o nosso canal Veja aqui O que a gente implementou Implementamos esta tabua aqui Para levarmos a carinha já para dentro Pois estávamos a dificultar muito É isto O vídeo vai ficar por aqui E não esqueçam que Temos mais vídeos sobre atualização do nosso canal Se você acha como foi feito a casa Ou se ainda não assistiu os vídeos Aqui no canal tem estas atualizações E quantos blocos a gente bateu Aqui no canal temos também muitas atualizações E muita gente que estão aí apoiando Tanta gente Então no próximo vídeo Eu estarei a trazendo A trazendo atualizações destas pessoas Que estão sempre a contribuindo Não esquecer que a nossa madrinha A mãe Andréa Ludger Sempre nos proporciona Qualquer dia Que existe né Está sempre a nos proporcionar ajuda Este vídeo não é para ficar muito tempo não Este vídeo vai poder ficar por aqui E mandar abraço especial para o nosso amigo Luís Marcos Está sempre também nos apoiando É isto Não esquecer que o nosso missionário João Carlos Santos Está sempre arrecadando o dinheiro E está passando para a gente Então muito obrigado a todos Que estão sempre nesta batata Tamo junto meu povo